Música 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 Boa! Tchau, tchau. 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 Obrigado por todos os informacionais, obrigado por, eu diria mesmo, esse bousculagem, porque não é fácil. Obtenir o agenda dos governos como assim, a pieds elevados, não é fácil. Então, vamos fazer uma descente, vamos continuar o caminho. ... ... ... ... ... ... ... Começando aí! A gente já está indo a colar. Vamos lá. Vamos lá. Isso é um dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. Boa noite, Boa noite. 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 Mas isso é causado por isso que façam de briga, cada ano eles estão lá para se recuperar Pessoas aqui eu estou a fazer uma comida de boba, a comida que não vai fazer spirito el sen o a i Então pega você pra aí tudo e lá. Não tem quebrar que methal só na zona de atrás da zona. Não vai querer pagar 6. Essa vai virous. Não tem quebrar a vi So�ita ou até ruim. ävatohu, quer povo? Lito que era primeiro nisso mas no h sneak enzande. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A população se derrubou em Veney, em Solu e em Banco, e em Solu e em Autoridade, não é esse o caso. A Sali échange de palavras, ok? E ele disse que quando ele entra em Matalimena, ele vai se implica o mais rápido possível para encontrar a solução da população. Para a população, ele vai ter uma inseguridade. Para a população, ele vai ter uma população. Para a população, ele vai ter uma banca. A população, ele vai ter uma população. Ele vai ter uma população. E aí, Mariana Zébou, não é mais nada. Contabilia Mariana Zébou, 089-605-0109-0109. Mariana Zébou é Lela, líder na banca. E aí, eu trabalho com Deus. Bye, bye! Tchau!